Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado, lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da Salvação Hoje, nesta oitava de Natal, celebramos São João Evangelista. São João Evangelista, que era um dos apóstolos do Senhor, o único apóstolo que não foi martirizado. São João nos traz um grande exemplo sobre a vida de relação com Deus. Uma vida que é uma relação de amor e de correspondência deste amor. Por vários momentos, São João diz que ele é o discípulo que o Senhor mais amava. É claro que Jesus não amava mais João do que os outros discípulos, mas aqui nós vemos uma realidade importante, porque João se sentia o mais amado. Aqui nós vemos algo muito interessante. Deus nos ama de uma forma muito particular, muito individual, muito singular. Por isso que João se sentia o mais amado. O Evangelho de hoje nos traz justamente essa realidade, porque é o Evangelho que vai falar da ressurreição. E aqui nós vemos uma coisa que é importante. Maria Madalena vai ao túmulo e, encontrando o túmulo aberto e o corpo do Senhor não estando lá, ela vai correndo avisar os apóstolos. E esses dois discípulos, Pedro e João, aquele que o Senhor amava, vieram correndo ao túmulo. João chega primeiro, porque era mais jovem e corria mais rápido. Pedro chega logo após. Mas ao chegar ao túmulo, João não entra no túmulo, fica esperando Pedro. E depois, sim, eles entram. E no final do Evangelho diz que quando o discípulo amado entrou no túmulo, ele viu e acreditou. Veja que a experiência do amor com Deus é uma experiência que passa por três manifestações importantes. A primeira é o Eros, que é esse amor de atração. O segundo é o amor filia, que é o amor de amizade, de comprometimento. E depois é o amor ágape, esse amor de entrega. Por isso que nós vemos a relação com Deus no amor ágape, nesse amor de entrega, sempre vai também gerar em nosso coração esses outros dois amores. Porque o amor Eros, que esse amor de atração, ele se torna purificado. E nós começamos a nos atrair por Deus e não pelas coisas do mundo. Por isso que esses homens, eles saem correndo para ir ao encontro do Senhor. Esse é o amor de atração, para ir ao encontro do Senhor. Mas também manifesta-se um amor de correspondência, um amor de amizade. Por isso que nós vemos que ao chegar ao túmulo, esse discípulo que o Senhor amava, ele não entra no túmulo, porque ele sabia o seu lugar dentro do âmbito dos doze apóstolos. Porque ele era amigo de Pedro, era amigo dos outros apóstolos. E sabia, por essa amizade, que não era ele que deveria entrar primeiro no túmulo. Por isso que aqui se manifesta esse amor de comprometimento. O amor de comprometimento é isso. É um amor de liberdade. É um amor onde nós nos comprometemos com o outro, com a vida do outro e com a posição que o outro exerce diante de nós e diante também de uma comunidade. Depois, vemos verdadeiramente essa realidade do amor ágape. O amor ágape vai se manifestar na vida desses apóstolos, na sua vida, na sua vida de entrega ao Senhor, de anúncio da boa nova, de anúncio do Evangelho, de anúncio de Jesus Cristo, que verdadeiramente é aquele que salva, é aquele que gera vida nova em todos que acolhem a sua palavra. Mas é bem claro que essa manifestação do amor precisa ser purificada no nosso interior. Porque, geralmente, nós começamos a nossa caminhada com o amor eros, esse amor de atração. Mas esse amor, quando ele não é purificado, ele acaba nos impulsionando e nos atraindo a outras coisas. Por isso que a purificação desse amor precisa ser intensa. Essa purificação se dá através da mortificação, da penitência, da vida de oração. Depois, nós vemos que, purificando esse amor, o amor filia, é um amor de amizade. Esse amor que depende de um crescimento, de convivência. Nós precisamos nos abrir à vida comunitária, a essa convivência com o próximo, porque é nessa convivência que vai crescendo a compaixão no nosso coração para com o outro. E assim, nós vamos nos comprometendo e nos responsabilizando pelo outro. Para que, aí sim, através desse crescimento da compaixão, do serviço ao próximo, do desejo de salvar almas, nós vamos crescendo na amizade. E aí sim, esse amor, ele é purificado e vem o outro. Nós crescemos para o outro, a outra espécie de amor, que é o ágape. Esse é o amor que é pleno, o amor de entrega, o amor de sacrifício. O mesmo amor que os apóstolos tiveram e foram capazes de dar a sua vida por Jesus. O mesmo amor que aqueles santos foram capazes de dar o seu sangue por Jesus. Esse é o amor que nós devemos alcançar e temos uma vida inteira para que assim possamos verdadeiramente ir buscando essa purificação do amor no nosso coração. Para que nós possamos chegar também como discípulo que se achava o mais amado por Jesus Cristo, que nós também possamos alcançar essa grande graça de se sentir amados por Deus. Porque somente depois dessa experiência que nós teremos a força e o anseio de corresponder esse amor com amor, com verdadeiro amor de entrega, de sacrifício. Esse é o exemplo que João nos dá para que possamos verdadeiramente crescer na nossa vida espiritual, crescer na prática do amor e assim possamos nos entregar dia após dia ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.